A Prefeitura de Arasatuba deve lançar até o fim do ano o concurso público que vai contratar 135 agentes escolares. A criação do cargo foi autorizada pela Câmara dos Vereadores depois que o Executivo enviou o projeto de lei sobre o tema. Com isso, a expectativa é a de que 600 vagas sejam ampliadas para as crianças que estão na fila de espera por uma vaga em uma creche. Atualmente, esse número está em 1.228. A Prefeitura informou que está no processo final de redação do edital.